Vamos falar de Lua Santana. Beijo, Tatá. Te amo. Todos nós, aliás. Todos nós. Um amor enorme. Muito, muito mesmo. Em admiração. Qual é o roupão da vez, hein? Do Lua. Não, não. É o flagra da vez. Mostra como o Lua. É um flagra. De cima do palco. Sabe quando você vai andando e o câmera vem te acompanhando na frente? Só que o câmera tem que andar de costas. Certo. E o palco tem um limite. Tem. Daí, vamos lá, Valeria. Eu mando você. Eu mando você. Eu vou cair. Você faz o quê? Ah, tá. É isso. O câmera foi cair. Foi, foi, foi. Só que ele ia cair. Ele caiu de uma altura enorme. E aí o Lua foi. Pegou? Isso é uma grande atitude. Não de um artista. Olha isso. Ó, ó, ó. Opa, segura ele. Gente, olha isso. Isso foi no show no Paraná. Ia ser uma queda de tanto a altura do palco. Não, ele foi lá e segurou a tempo, ó. Esse tem que estar muito atento, né? Esse é o Luan. Esse é o Luan. Não, desculpa. Não é nem uma atitude nobre. É o mínimo que se espera de um ser humano. Mas muitas vezes não acontece com isso. Exatamente. Isso não acontece. Você também, viu? Não. O cara salvou o rapaz. Salvou. E você quer olhar sempre pelo olhar. Você é mal doze. Eu sou mal doze? Eu tô querendo dizer o seguinte. Não, peraí. Com o Luan Santana foi ótimo na atitude dele. É que a gente tá tão acostumado com gente sacana que se acha mais importante que o outro, que não dá bom dia. Eu não tô acostumado com gente sacana não, amor. É que quando a pessoa faz o mínimo que o ser humano deve fazer pelo outro, que é ajudar na hora que o outro tá caindo, a gente se impressiona. Linda a atitude do Luan, mas fez o que todos nós devemos fazer. O mínimo. O mínimo. Mas eu acho que muitas vezes, se ele cair, se poderia ser um... O Luan poderia não estar prestando também atenção ali no fim do palco. Como ele tá muito acostumado com o palco, com essa... Foi rápido. Ó o contrapé dele. Pra ajudar lá. Foi muito rápido. Ó. Que não foi... O garoto acho que... O cara segurou na manga da camisa. Um pé que ele tá ouvindo. Um pé que ele se brilhou. Uma perna que ele... Ele salvou duas coisas. A vida do rapaz, o equipamento que é caro também. É caro, é caro. Parabéns, Luan. A gente não esperaria menos de você, porque você é incrível. Ele é um príncipe. Eu sei que ele tá querendo ser meio... Luan. E agora... Mas você é um príncipe. Não cola, Luan. Você é um querido. A gente ama você sendo um príncipe. Exatamente.